Então pessoal, eu estou aqui nessa parte. Boa tarde, primeiramente, né? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Thiago Sampaio AD. Se você que não é inscrito nesse canal, se inscreve. Nós estamos aqui, meu querido, agora meio-dia, nesse dia 21 de agosto de 2020. Temperatura agora 39 graus aqui no riacho seco, aqui dentro desse riacho. Muita areia, pessoal. Aqui vai beber, como diz, muita água esse riacho, porque tem muita areia nele. Então eu estou aqui em outra parte do riacho seco, trazendo para vocês. Aqui é no sítio Coité, essa parte aqui que vocês estão vendo do canal. E eu prometi para trazer para vocês uma roça de bananeiras. Essa bananeira que tem aqui, pessoal, é de poços profundos, né? O pessoal cavam poços profundos aqui para fazerem a irrigação dessas bananeiras. Então, eu estou trazendo aqui para vocês imagens exclusivas. Vocês estão vendo que a água não chegou aqui ainda. À tarde, às três e meia, nós faremos uma live lá do riacho seco, novamente, da parte que vai chegar a água. Estamos ansiosos, aguardando a chegada das águas aqui, para não perder, para trazer para vocês. É meio-dia agora. E eu estou aqui, ó. Então, aqui é um local, pessoal. Cheguei rachado a terra, ó. Maçapê. Então, essa parte aqui, pessoal, só corre água no período das chuvas, né? No período do inverno. Mas agora, com a chegada das águas do Rio São Francisco, aqui vai ser um local que vai correr água 24 horas por dia. Muito em breve, eu estarei aqui, novamente, trazendo as imagens para vocês. Estou fazendo as imagens hoje, para vocês verem. Olha o canal lá em cima, pessoal, ó. Vocês estão vendo o canal lá em cima, ó. Aquele branquinho lá é o canal. Estou fazendo imagens aqui para vocês. Para nós fazermos o comparativo, quando estiver com água aqui, vocês vão ver até a mudança da vegetação, logo em breve, como vai estar muito diferente. Ó, pessoal, o cenário é esse, ó. A seca, o cenário da seca é esse, ó. Dá para vocês verem aí, uma vaca morta. Não sei se foi de cedo que morreu, mas eu acredito que não, pessoal. Não foi de cedo, não. Aqui tem pouca água, mas não é questão de morrer de cedo, entendeu? Aqui tem irrigação também, né? Tem poços profundos. Vou mostrar ali para vocês a criação de peixes. Aqui tem criação de peixes. Então, através da água do Rio São Francisco, vai ter muitas criações de peixes. Olha lá a minha moto, pessoal, ó, que eu vim. Céu muito azul hoje, ó. Poucas nuvens. Muito quente. Então, eu estou aqui no Riacho Seco, trazendo imagens exclusivas para vocês. À tarde, teremos live. Então, se prepara aí para assistir a live. A partir das três, três horas da tarde, é mais ou menos três e meia, nós estaremos aqui. Eu junto com vocês. Hoje, a nossa live pela manhã foi um sucesso. Teve períodos em que tinha duas mil pessoas online assistindo. Então, é muita coisa. Então, se inscreve no canal do Thiago Sampaio AD. Deixa o seu like. Compartilha. Ajuda esse canal, pessoal. Contribui com esse canal, com qualquer quantia que você puder. Pelo apoia-se aí, para você me ajudar todos os meses com a despesa do canal. Ajuda aí. Então, também tem as contas do banco aí que eu deixo aí na descrição do vídeo, para vocês estarem me ajudando. Tá certo? Então, eu vou mostrar ali o criatório de peixes para vocês. E logo depois, uma roça de banana aqui. Tá bom? Então, Deus abençoe vocês. E aí, vamos ali conferir o criatório de peixes. Tá certo, pessoal? Então, aqui, pessoal. Vocês estão vendo, ó. Aqui é o criatório de peixes. Essa água aí que vocês estão vendo, ainda não é do Rio São Francisco, pessoal. Essa água é de poços profundos. Tá entendendo? O pessoal cava em poços profundos. Aí, a criação de peixes aqui, ó. Aí, com a água daqui, o pessoal usa essa água para irrigar essas bananeiras. Aí, ó. Vocês estão vendo, ó. Muitas bananeiras. Então, através dessa água, a água que tem muito adubo dos peixes, né? Essa água aqui. Então, eles usam para irrigação. Estão trazendo aqui com exclusividade para vocês. Aqui é o sítio Coité. Bem próximo ao Riacho Semco. O riacho que leva a água do Rio São Francisco. E aí, o riacho que leva a água do Rio São Francisco. E aí, ó. E aí, ó. Então pessoal, eu ia fazer imagens ao vivo para vocês Mas quando eu cheguei aqui Eu percebi que aqui não pega a área Então nós estamos aqui Estou no meio da roça de bananeira Conforme prometi para vocês Vai estar trazendo imagens Vocês estão vendo aí a irrigação Aqui é poço profundo Aqui pessoal, tem essas roças Quem tem muito dinheiro para cavar poço profundo Muito fundo, esses poços Que eles perfuram E eu estou aqui nesse local Trazendo para vocês para mostrar Que é bem próximo ao riacho seco O riacho seco ele passa aqui Vou aproximar aqui para mostrar para vocês Olha o riacho seco aí pessoal É aí que vai passar as águas do Rio São Francisco Sentindo a missão velha Vou mostrar aqui para vocês um pouco mais abaixo Para vocês verem aqui Vou aproximar aqui um pouco Estou tremendo um pouco pessoal Porque o percurso aqui é muito ruim Aí dá para vocês verem Essa parte aqui é o riacho seco Esse sentido aí pessoal É a missão velha Aí descendo para a missão velha Então aqui bem próximo Esse lado aí é que vem do canal O canal vem dessa parte aí Vai descer aqui E aí sentido a missão velha Então eu vou acompanhar Trazer algumas imagens para vocês Acompanhando aqui o percurso do Rio São Francisco No Rio Riacho Seco Na cidade de Missão Velha Vou pegar a moto para descer Filmando para vocês Tá certo? Então eu vou mostrar uma criação de peixes Que tem aqui também Que é um dos projetos que com certeza Será implantado aqui no Nordeste A piscicultura Então Vou pegar a moto ali Tá vendo aí Então essa é a roça de bananeiras Vários cachos de banana Hoje é uma das maiores fontes de renda Aqui de missão velha É a plantação de banana Então o município de missão velha Antigamente Aqui é esse local onde eu estou Aqui era cana de açúcar Existia uma usina aqui na região do Cariri Na cidade de Barbalha Manoel Costa Filho O nome da usina Era uma usina de cana de açúcar Que fabricava açúcar Nessa usina Mas hoje quebrou A usina está quebrada Não funciona mais Então o pessoal deixou tudo Deixaram de plantar Cana Hoje a grande maioria das produções aqui São bananeiras Estou trazendo para vocês Aqui com exclusividade O canal do Thiago Sampaio AD Se inscreve aí no canal Deixa o seu like Olha aqui esse cacho de banana bonito Olha aí pessoal O tamanho desse cacho Muitos cachos de banana Estão trazendo aqui no canal Com exclusividade para vocês Então vamos descer Para conferir mais vídeos para vocês Aqui Está bom pessoal? Está vendo? Então Deixa o seu like aí no vídeo Compartilha Se inscreve no canal do Thiago Sampaio AD E sempre eu estarei trazendo Novos vídeos para vocês Então vou descer aqui com vocês Mostrando Vamos ver se está certo aqui Levar filmando na moto Então aqui pessoal Nós estamos passando Dentro da roça de bananeira Vocês vão ver a quantidade De bananas que tem pessoal Aqui Está tremendo um pouco pessoal Porque é eu mesmo que estou filmando E segurando o telefone Entendeu? Muitas bananeiras pessoal Aqui é água de irrigação Só tem condições pessoal De produzir aqui Quem tem muito dinheiro Para cavar poços Poços artesianos É muito fundo aqui A profundidade É poços com 120 metros de profundidade 90 metros Então vocês estão vendo aí A roça de banana Eu tentei transmitir ao vivo Mas a internet não ajudou Então coloquei Filmei Programando o vídeo Para vocês Está certo? Cumprindo o que eu prometi Muito obrigado A cada um de vocês Aí que está inscrito No canal E aqui nós estamos Saindo da roça De bananeiras Aqui no sítio Coité No município De Missão Velha Então Muito bonito A vista A vista É um clima até friozinho Aqui por conta da umidade Da terra Terra muito molhada A irrigação por aspersores Aqui gotejamento Então essa pessoal Agora que eu cheguei Olha lá a caixa de água Lá naquele setor de cima Então aqui Tem levado água para o povo Essa é a pista Esse sentido aí Vai para Missão Velha Eu vou chegar Até ali na frente A parte que vai Passar o riacho seco Eu vou parar na ponte E ir lá para mostrar Para vocês Está certo? Então vocês vão ver a ponte Aqui que corta o riacho seco Aqui Vocês estão comigo Ao vivo aqui Olha como são Muitas plantações Aí ó Dá para vocês verem Bananeiras Todas de irrigação Aqui o pessoal produz E aqui a CE Pessoal 153 Que liga Missão Velha Ao distrito de Jamacaru Então eu vou mostrar Esse percurso inteiro A vocês Até chegar na cidade De Missão Velha No Rio Salgado Muitos inscritos pedindo Para mostrar o percurso Então eu resolvi Filmar hoje E vou postar Para vocês Está certo pessoal? Então acompanha o vídeo Até o final aí Deixa o seu like Aqui essa parte aqui Pessoal Que eu estou chegando agora É a parte do O rio Riacho seco Passar aqui ó Debaixo dessa ponte Aqui vai passar a água Do Rio São Francisco Sentido a Missão Velha Essa parte aí Que vocês estão vendo Aí é o rio Abaixo da ponte E esse sentido aí É Jamacaru Essa subindo Ó a caixa d'água branquinha Lá em cima E essa parte aqui Sentido Missão Velha Então o Rio Riacho seco Desce aqui por baixo Da pista Passa aqui ó Nessa ponte E vai descendo aí Vai no pé Dessa serra aí Aqui é o sítio Coité Tem vários sítios Aqui que vai passando Até chegar em Missão Velha Tem o sítio Cana Brava O sítio Riacho seco O sítio Logradouro O sítio Escondido Terra Nova Até chegar em Missão Velha No Rio Salgado Então Acompanha aí Então pessoal Nós estamos seguindo O trajeto Do Rio Riacho seco Estamos passando aqui Em todos os sítios Que ligam A cidade de Missão Velha Até chegar no canal Tem o sítio Pau D'Arco O sítio Cana Brava Nós estamos aqui No sítio Coité Então daqui a pouco Nós passaremos Pelo sítio Cana Brava Depois o Riacho seco E vários outros sítios Até chegar Em Missão Velha Lá no ponto Que é o Riacho Que é o Riacho seco Tem um encontro Com o Rio Missão Velha E depois Com o Rio Salgado Então lá no pé Daquele alto lá Passa o Riacho seco Vocês estão vendo aí É uma vegetação Até um pouco Verdinha aqui Pessoal Porque aqui é É Baxio Aqui chama Baxio O leito Do próximo O rio Então essa terra Ela Por mais que Fique seca O clima Aqui continua Ainda um pouco Molhada Porque é próximo Ao rio Onde o rio Passa no período Do inverno Aí aqui tem Muitas cacimbas Essas coisas Entendeu Que aqui chama Cacimba Onde tem água Tem poços Artesianos Então aqui Esse local Aqui que nós Estamos passando Aqui é o Sítio Coité ainda Já nos aproximando Do sítio Cana Brava Então logo Aí a frente Já é o Sítio Cana Brava Lá no pé Daquele alto Onde passa O riacho Seco Então aqui Já é o Sítio Cana Brava Onde nós Estamos passando Aqui Esse nome Do sítio Cana Brava Foi porque No período Da seca Grande Que teve Aqui Só sobreviveu Uma toceira De Cana Brava Então colocaram O nome Do sítio Cana Brava Por conta Disso Então daqui a pouco Nós estaremos Chegando no Sítio Riacho Seco Dá para vocês Verem que tem Muitas plantações De banana Aqui Hoje é a maior Riqueza Daqui Dessa região É a plantação De banana No passado Foi a maior Riqueza Aqui Foi a plantação De cana De açúcar Porque existia Na região Na cidade De Barbalha No Ceará Uma usina Que produzia Açúcar Mas depois Que essa usina Quebrou O pessoal Deixou de plantar Cana Aqui Porque Não tem mais O comércio De cana De açúcar Então hoje É mais Bananeiras Tem muitas Bananas Aqui O município Completamente Inteiro É plantações De banana Então aqui Nós estamos Passando No sítio Cana Brava Daqui a pouco Chegaremos Ali no sítio Riacho Seco Que antigamente Pessoal O nome desse Sítio Riacho Seco Era Sítio São Francisco Aí por conta De uma Seca Severa Que deu Aqui O pessoal Colocou Apelidor De Riacho Seco Por conta Do Riacho Seco Que passava Aqui E tinha Passado Dez anos Sem ter Água No Riacho Seco Então Lá daquela Parte Lá pessoal Passa o Riacho Seco Atrás Dessas Dessas Casas Aí Onde Passa O Riacho Seco Então Aí Aqui Ainda É o Sítio Cana Brava Mas Agora Nós Entraremos No sítio Riacho Seco A partir Dessa Parte Aqui Já É o Sítio Riacho Seco Nós Estamos Acompanhando Aqui Todo o Percurso Você Que pedir Vai Mostrar Estou Mostrando Aqui O Percurso Até A Cidade De Missão Velha Então Aí Aqui Já É o Sítio Riacho Seco Pessoal Lá No Pé Do Alto Ali É Onde Passa O Riacho Seco Então Esse Sítio Recebeu O Nome De Riacho Seco Justamente Por Causa Do Riacho Que Passou Dez Anos Sem Ter Água Então Aqui Nós Estamos Descendo Para A Cidade De Missão Velha Até Chegar Lá No Rio Salgado Pessoal Para Vocês Ficarem Conhecendo Então Então Acompanha O Vídeo Até O Final Deixe Seu Like Para Você Ficar Conhecendo Você Que Pediu Estou Trazendo Aqui Por Causa De Pedidos De Vocês Foram Vocês Que Pediram Para Estar Mostrando Aqui O Percurso Do Canal Do Riacho Seco Até Chegar Em Missão Velha Olha Como Tem Muitas Bananeiras Pessoal Mais Bananeiras Essa Parte Aí O Pessoal Planta Capim Também Para Alimentar Animais E Aqui Nós Continuamos Descendo Aqui Ainda É O Riacho Seco Pessoal Um Sítio Que Tem Uma População Muito Grande De Pessoas Tem Muitas Pessoas Aqui No Riacho Seco Minha Família Toda Mora Aqui Nesse Sítio No Sítio Riacho Seco E Vamos Descendo Aqui Conhecendo Tem Muitas Mangueiras Também As Plantações Aí Bananas Muitas Bananas Pessoal Pé De Timba Uba Mamonas Olha A vegetação Daqui Então Essa Parte Pessoal É Tudo Água De Poços Profundos Pessoal Cavam Poços Profundos Como Passa O Leito Do Rio Aí O Poço Profundo Não Fica Muito Fundo Porque A Terra É Molhada É Um Pouco Molhada Então Aqui Nós Estamos Descendo Novamente Missão Velha Você Que Está Chegando Agora No Vídeo Não Está Entendendo Nada Eu Estou Mostrando O Percurso Do Rio Salgado Pessoal O Rio Salgado É Do Lado Esquerdo Da Pista Ele Passa No Pé Do Alto Ali Não Tem Como Ir Por Dentro Do Rio Porque É Difícil O De Missão Velha Que Tem Mais Ou Menos Seis Mil Habitantes É Tipo Uma Cidadezinha Pequena Mas É Um Distrito Que Faz Parte Do Município De Missão Velha Então Aqui Pessoal Aqui Minha Família Mora Toda Nesse Sítio Aqui No Sítio Riacho Seco Aqui A Casa De Minha Vó Onde A Gente Vai Passar Agora Passamos Em Digo Aí Porque Sempre Tá Chegando Pessoas Novas E Não Entendem E Procuram Querer Saber Por Que Dos Nomes Então O Riacho Seco Foi Justamente Por Causa Da Seca Grande Que Teve Que Passou Dez Anos No Rio Sem Ter Água Então Rio Riacho Seco Pessoal Passa Aí Atrás Dessas Casas Lá Ao Fundo Você Pode Ver Que A Vegetação É Bem Sítio Aqui O Pessoal Chama De Logradouro Então Está Terminando O Sítio Riacho Seco E Vamos Entrar Agora No Sítio Logradouro A Partida Dessa Parte Aí Ó Aqui Pessoal Já Começa O Sítio Logradouro É Outro Sítio Aqui Que Tem Muitas Pessoas Também O Riacho Seco Passa Aí Atrás Dessas Casas Aí Que Descendo No Sítio Logradouro Agora Aqui No Sítio Logradouro Pessoal É Onde A Água Do Rio Riacho Seco Tem Encontro Com O Rio Missão Velha Então A Partindo Desse Trecho Aqui Aqui É O Rio Missão Velha Já O Rio Riacho Seco Chega E Deságua No Rio Missão Velha Que É O Rio Que Também Que Foi Em Do Lado Esquerdo Aí Dessas Casas Aí Atrás Dessas Casas É Onde Passa O Rio Então Para Vocês Terem Ideia É Um Trajeto Muito Longo Que Esse Rio Vai Trazer Água Do Rio São Francisco Vai Demorar Muitos Dias Por Conta Da Terra Seca Porque Vai Bebendo Água A Terra Vai Absorvendo Muita Água Então Aqui É O Sítio Logradouro Pessoal Essa Descida Aqui É Essa Entrada Aí Vai Para O Sítio Retiro E Aqui Vai Para O Sítio Juazeirinho Entrando Aí À Esquerda Então Nós Estamos Descendo Aqui Esse Local Aqui A Qual Nós Estamos Descendo Nesse Momento Aqui É Conhecido Como A Ladeira Do Cego Eu Não Sei O Por Que Desse Nome Deve Ter Se Algum Cego Que Morou Nessa Ladeira E Colocaram Esse Nome Então Aí Também Tem Um Riacho Que Passa De Basta Dessa Ponte Aí Pessoal Aqui Que Nós Passamos Que Também Deságua Dentro O Rio Missão Velha Pessoal Passa Ali Embaixo Lá Naquelas Vegetações Lá Que Recebe Água Do Riacho Seco E Aqui Nós Agora Vamos Chegar Aqui Aqui É A Ladeira Do Cego Que O Estamos Chegando Agora Pessoal No Sítio Escondido Que É O Sítio Que Eu Moro Eu Vou Passar Em Frente A Entrada Da Minha Casa Ali Aqui É O Sítio Escondido Terminando De Subir A Ladeira Do Cego Aqui O Povo Chama E Aqui Nós Já Estamos No Sítio Escondido Esse Nome Sítio Escondido Pessoal Porque São Muitas Casas Atrás Escondido Dessa Parte Que Vocês Estão Vendo Tem Muitas Casas Então Aqui A Minha Casa Fica Aí Atrás Também A Entrada De Minha Casa É Essa Da Aqui Pessoal Minha Casa Lá Ao Fundo A Entrada De Minha Casa É Essa Da Aqui A Entrada De Minha Casa Entra Aí Nesse Local E Vamos Descer Para Missão Velha Para Vocês Ficarem Conhecendo Até Chegar Na Cidade Então Aqui É O Sítio Escondido Aqui Onde Nós Estamos Passando Logo Ali A Frente É Um Sítio Conhecido Como Terra Nova É Aí Onde Tem O Cortejo Do Pau Da Bandeira Sempre Sai Desse Local Ali Vou Mostrar Para Vocês O Local Que Aqui Nessa Curva Aí Pessoal O Pau Da Bandeira Sai Daqui Dessa Curva Aí Desse Local Desse Campado Que Vocês Estão Vendo Então O Cortejo Do Pau Da Bandeira Sai Daqui Até A Cidade De Missão Velha Então Nós Estamos Já Chegando Na Cidade De Missão Velha Aqui É O Sítio Terra Nova Já Bem Próximo Da Zona Urbana De Missão Velha Daqui Pra Zona Urbana Eu Costumo Às Vezes Viver De Pé Fazer Caminhada Aqui Com Minha Esposa Então Nós Estamos Chegando A Cidade De Missão Velha Pessoal Vamos Chegar Ao Rio Salgado Aqui Por Enquanto Ainda É O Rio Missão Velha Do Lado Esquerdo Aí O Rio Continua Descendo Aí Até Chegar Em Missão Velha Então Já Dá Pra Você Avistar Lá Na Frente As Casas Da Cidade Aqui Já Ainda É O Sítio Terra Nova Mas Já Bem Próximo Da Cidade Missão Velha Nós Estamos Nos Aproximando Da Cidade Missão Velha Trazendo Pra Vocês Aqui No Canal Do Tiago Sampaio Adê O Pessoal Que Pediu Aí Pra Mostrar O Trajeto Então Vocês Hoje Estão Conhecendo Todo Trajeto Do Riacho Seco Até Chegar Na Minha Cidade Missão Velha No Ceará Essa Cidade Que Tem Cerca De Trinta E Sete Mil Habitantes Pessoal Uma Cidade Que Está A 525 Km Da Capital Fortaleza É A Cidade Que É Conhecida Como Portal Do Cariri Por Ser A Cidade Que Tem A Cesso A Todas As Demais Cidades Do Cariri Aqui Missão Velha É Uma Terra Muito Privilegiada Uma Terra Muito Bonita Aqui Tem Muitos Locais Bonitos Aqui Do Lado Esquerdo Vocês Estão Vendo Uma Plantação De Milho Não Vingou Pessoal Por Conta Aqui Nós Já Estamos Dentro Da Cidade Missão Velha Pessoal Que Vocês Estão Conhecendo A Minha Cidade Que É A Cidade De Missão Velha Nós Chegaremos Ali Na Parte De Uma CE Que Foi Produzida Para Ligar Missão Velha Por Fora Porque As Ruas Da Cidade Era Muito Apertada E Teve Que Fazer Essa BR Aqui BR Não É Uma CE Duplicada Que Que Desaga No Rio Salgado Então Vocês Vão Conhecer Aqui Nós Vamos Parar Na Ponte De Missão Velha Que Liga A Cidade De Missão Velha As Outras Cidades Do Cariri Juazeiro Barbalha Então Já Está Bem Próximo De Chegarmos Ao Rio Missão Velha Que Esse Rio Vai Desaguar No Rio Salgado Que Que Depois Também Essa Água Chegará Ao Açudo Do Castanhão Então Acompanha Até O Final Para Vocês Ficarem Conhecendo Aqui Nós Já Estamos Dentro Da Cidade Missão Velha Nesse Local Verde É Onde Passa O Rio Missão Velha Pessoal Dá Para Vocês Verem Que É Uma Vegetação Bem Verdinha Então Nós Estamos Aqui Dentro Da Cidade Missão Velha Olha A Placa Barbalha Juazeiro E Crato Então Chegamos Pessoal E 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 Então Pessoal Esse É O Último Ponto Aqui Na Cidade Missão Velha Água Vai Descer Aí No Sentido Ao Rio Salgado Vocês Acompanharam O Percurso Lá Do Sítio Coité Que É O Primeiro Sítio Lá Onde Sai O Riacho Seco Vai Ser Água Da Transposição Do Rio São Francisco Até Aqui Missão Velha Então Aqui é a cidade Missão Velha No Ceará Minha Querida Missão Velha Então Pessoal Muito Obrigado A você Que assistiu Esse Vídeo Até Agora Deixe Seu Like E Depois Eu Trarei Mais Vídeos Para Vocês Até O Próximo Vídeo Pessoal Se Deus Quiser Tchau Pessoal